Hoje, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43 e de 45 a 46. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela um lagar para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente, o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, ao meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, Com certeza mandará matar de modo violento estes perversos e arrendará vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca lestes as escrituras. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, na discussão descrita nesta passagem de Mateus, Jesus citou a profecia do Salmo 118, 22 a 23. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. E isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. E os chefes dos sacerdotes, então, e os anciãos do povo, compreenderam que Jesus falava deles, do que eles estavam fazendo. Para entender sobre pedra angular, nós podemos voltar nas construções antigas, onde a pedra angular era a pedra de esquina, que servia para alinhar toda a construção conforme a planta. Uma pedra fora da esquadria resultaria em uma construção errada. Deus julgou Jesus perfeito para edificar a igreja, conforme a planta divina. Muito embora, os construtores de Israel julgavam Jesus uma pedra inapropriada para a construção que eles queriam. Estes homens queriam se sobrepor à vontade divina de Deus para a igreja. Afinal, o Messias tão esperado viria da vontade de Deus ou dos homens? Jesus criticava a falsa religiosidade daqueles que a representavam. Ainda hoje, a história se repete. Jesus, a pedra angular, é rejeitada por muitos poderosos. Mesmo com todo o poder dos seus sinais, milagres, vivemos atualmente um momento bem delicado da história, pois nos quatro cantos da terra há uma intolerância ao cristianismo, abertamente ou veladamente. Ideias, ideais que são propagados maciçamente, desqualificando a fé em Cristo, a moral, a justiça, o verdadeiro sentido do que é ser uma pessoa do bem. E milhares de pessoas estão caindo nesta propaganda enganosa. Estamos novamente rejeitando a pedra angular. Os construtores de hoje estão escolhendo outras pedras para sustentar suas edificações. E assim, a profecia do resto que sobrará, começa a se cumprir. Eu deixo esta reflexão para o dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Carlonge